Música 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 Boas pessoal O meu nome é AdSap Estou aqui para vos trazer mais um episodio de Fear Extraction Point Estamos a chegar ao fim julgo eu Não sei se este vai ser o ultimo episodio ou não Por isso Oh Oh Estamos na morgue Como se este jogo não fosse Uma morgue o jogo todo não é Mas Pronto Oh Oh Então Não pá Oh Senhor Espirito deixa-me passar Oh Man WTF Ficou Ficou timido Ficou timido O que é que estão a fazer chover perto de uma morgue É para os mortos É para os mortos É para os mortos Tomarem banho É Oh Man Calma 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 Oh Man Nã Pera aqui WTF Oh Eu disse eu disse mano isto é uma morgue Isto é uma morgue Isto é Uma morgue WTF mano Oh Alma não Alma não Uou! 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 Wtf! 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 Ui! Aencho o objectivo é num ir para o fogo... Já está! Está tudo preto... Wtf! Mano! Uou! Uma piscina de sangue. Este jogo é de Orgas mano. Este jogo é todo de Orgas. Senhor Espirito. Vá a sua vida. Eu não tenho nada contra si. Não contra a sua familia. Mas este jogo é muito tenso. Eu acho que esta expansão é mais tensa. Que o primeiro jogo. Que o primeiro jogo. Aquele que está fechado. Banheiras. Não mas eu não quero. Eu não estou a dois ver. Não. O que a f***. Por que eu trago estes jogos. Por que eu trago estes jogos. Fica a pergunta no ar. Mais uma vez é que ele está fechado. Óbvio. Toma. Olha olha olha. Olha olha olha. Estão a ver ali? Olha o gajo todo louco. Que a f***. Não não não. Vai 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 vai. Olha que o loutor todo todo. Aquela bata com a cabeça na parede. Isto não é uma prisão. Olha. Alice Wade. Mas aqui tem uma anomalia, vamos ver o que é que tem aqui. Olha bem, agora estamos presos. Está ali a alma, mano. Está ali a alma não. Isto está em colher, vou morrer. Olha a alma. Eu sou o teu filho. Eu sou o teu filho alma. Alma, eu sou o teu filho. Alma, Alma, Alma. Eu sou o teu filho alma. Eu sou o teu filho alma. Eu sou o panto aqui no jogo. Esta caçadeira não é boa para matar isto. Isto estava aberto, meu. Isto estava aberto. Olha que pegadas. Oh, pequenino, pequenino é boa. O outro é má, pequenino é boa. O outro é má, pequenino é... Olha. O que é que está acontecendo? Eu não gosto da grande. É, o que eu digo. Este gajo está todo em d'oregas, mano. E perceber este... Eu só peguei o sinal. Se você me ouvir, se está em alto. Um chopper está por perto. Ah, este agora já não tem sangue? É para aqui? Ok, já estou perdido. Ok, andei as bolas. Não, não. Faz sentido. Olha aqui. Reflexos. Reflexos permanentemente ativos. Morro. Opa, agora não sei para onde é que é para ir. Para aqui? O que é que está aqui a fazer? O que é que está? O que é que está aqui a fazer? Olha, acabou a moça. O que é que está assim de uma para a outra? Não, estava a ver. O que é que está perdido? Será que é para aqui? Tem que andar para trás? Tem que ir para o elevador? É isso? Ah, graças a Deus. E, epílogo. Olha, chegamos ao fim. Olha, estamos no fim do jogo, pessoal. Situação. O elevador do Life Flight está novamente em funcionamento. O coordenador da... O que está ali escrito, man? É Sufode. Sufode. O que está ali escrito? Sufode fez contacto e lhe direcionou ao ponto de extração no telhado hospital. Nenhum outro sobrevivente do Fear ou das forças operacionais da Sufode... WTF, man? Foram encontrados. Prossiga com a extrema cautela. Missão. Dirija-se ao ponto de extração no telhado e escape. Ok, pessoal. E se este vídeo for maior, peço desculpa, mas... O jogo vai acabar neste episódio. Tenha os olhos abertos para aquele Black Hawk. Você deveria saber melhor agora. Ah, já disse. Anda, anda, anda. Aparece, aparece. Não, mas pessoal. Eu quero acabar o... O jogo neste episódio e por isso é isso que vai acontecer. Por isso, se este vídeo for grande, por favor, vejam até ao fim. Porque assim já acaba o jogo e... E chegamos ao final disto. O que é? O que é? O que é? O que é aqui, mano? Pelo amor. Já esta. Meninos. Granadas. Um save game, só porque saiba. Done. Não precisa de nada de cobertura. Já foi. Não sei que tem ali outro. Ali também tem. Ainda não morreu. Morreu agora. Ui. Ui, já me acabou. E aí é fogo a sério. Assim claro que não vou acabar o jogo neste episódio. Olha que fixe save game. Não, mas a partida acaba neles. Agora estou mais preocupado em ver se acaba o jogo neste episódio. Ou se... Ou se estou a cabo dos gajos. O fogo é sério? Porquê que te esperaste contra aquilo? Tu és burro. Só pode ser burro. Os caras têm que entrar a pregs, não é? Se não entrar a pregs. Ah, se entrar a pregs. Opa! E aí? E aí? Fantástico, mano. Acho eu Olha não sei se este helicóptero é para nós ou se é dos maus Sim, sim É para ir para lá? Não, parece não Oh, mano só Eu não sei se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal Não, não morreu o bicho Olha o que eu quero fazer a mano Explosions Tudo mano Andalá pá Andalá pá Tudo ensanguentado O gajo a pingar Será? Achas mesmo isso? Mas ela não estaria esquecida Nós os vamos nos lembrar Faremos Vamos relembrá-la Oh shit Está tudo em chamas E pronto pessoal E pronto pessoal Chegamos ao fim Desta série Espero que tenham gostado Se gostaram já sabem o que é que tem que fazer A lista de reprodução A lista de reprodução está toda na descrição Está juntamente com a primeira série A primeira série A série Fear Por isso está lá tudo Tudo bem organizadinho Se gostaram deste vídeo E para o que é que eu tenho gosto Subscrevam Se adoraram adicionem aos favoritos Eu tenho dislike E não se subscrevam Se curtiram esta série Guardem nos favoritos Podem fazer o que quiser E é só Vemo-nos numa próxima série Espero que tenham gostado desta Prometo que a próxima vai ser Tão boa ou melhor Óbvio E então, beijinhos, abraços E... Pau!